É o pegueão ao fogo, nesta lindada, Nesta lindada gerrada, o povo já vai perceber o que tu és, O povo já vai perceber o que tu és, O povo já vai perceber o que tu és, O povo já vai perceber o que tu és, O povo já vai perceber o que tu és, Tu brilhas, tu brilhas, tu brilhas, tu brilhas. 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 Tu brilhas, tu brilhas. Tu brilhas, tu brilhas. Tu brilhas, tu brilhas, tu brilhas. Tu brilhas, tu brilhas. Tu brilhas, tu brilhas. Tu brilhas, tu brilhas. Tu brilhas. Tu brilhas, tu brilhas. Tu brilhas, tu brilhas. Tu brilhas. Tu brilhas, tu brilhas. Tu brilhas. Tu brilhas. Tu brilhas, tu brilhas. Tu brilhas. Tu brilhas, tu brilhas. Tu brilhas. Tu brilhas, tu brilhas. Tu brilhas, tu brilhas. Tu brilhas, tu brilhas. Tu brilhas, tu brilhas. Ai, percebesse a piada, que quando o Bolser nasceu, nasceu a pé de um enlinado. Vais-te agora ouvir esta clara, vais-te ouvir agora esta quadra, dê-me nota para lição. Dê-me nota para lição, andaste de estudar para padres, não sei qual a religião. É judeu, é judeu, agora vou-te dizer, eu agora vou-te dizer, porque tu eras do outro acaso, hein? É judeu, é judeu, agora vou-te dizer, porque tu eras do outro acaso, eu não sei qual a religião. É do Marcelo. É uma categoria, pois eu andei a estudar e tenho escrita em dia. Estudei lato, estudei grego, estudei teologia, no tempo também estudei, toda boa filosofia. E agora estou aqui, pois a aturar esta crise. Tome nota a companhia, tome nota a companhia, e tome nota a esta lição. Eu volto. Tome nota a esta lição, porque as crias são de raça, mas que eu sou de geração. Eu sou o filho de gente humana, sou o filho de gente humana, da cabeça até os pés. Da cabeça até os pés, e do curativo que dizes, eu não sei, filho de quem és. Não sei o que é que Deus me deu, para eu hoje aturar isto. É! É! É, filho de raça humana, é filhul de raça humana, é se caí o meno peito. É, sei que é o meno peito. É que há quem anda à volta e há quem vá a direito Sem nenhum de jeito humano Procurador desse jeito Eu de nada fico suspeito Eu de nada fico suspeito Oh, povo da minha vez Oh, povo da minha beira Porque quem não sabe cantar Ladra de qualquer maneira Foi o caso deste loureiro Foi o caso deste loureiro Toma esta pró dos pais Toma esta pró dos pais És tu e outros como tu Que bote na religião para mais Oh, avanço Há rios e há reais Mas há muita devoção Mas há muita devoção Já que tu és-te tão valente E tomastes atenção Digo na frente desta gente O que é religião E trastes com maldição E trastes com maldição E falastes sem lições E falastes sem lições É que eu andei a estudar Tenho certas observações É que eu estive de teres vitória Ladrastes em ocasiões E quisestes-me a mim chamar Sem dar palavras em vão Sem eu ser da tua raça E este eu fosse teu irmão Não dou passadas em vão Não dou passadas em vão Com um sentimento profundo Para ela é esta Com um sentimento profundo Se eu tivesse um irmão destes Pelo meu maior desgosto Eu canto para a tua vagente Eu canto para a tua vagente Quem sabe, quem sabe o pouco Quem sabe, quem sabe o pouco Gosto de cantar como artistas Mas hoje estou a cantar como um louco O povo nunca ouviu outro O povo nunca ouviu outro O povo nunca ouviu outro É preciso haver bastante É preciso haver bastante É preciso haver bastante Nas festas das feiras novas A noite está interessante É que eu só passo por louco Por aturar um ignorante Emm etti Oh cheio com agora Oh bolso 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 Mas às tu ficar pelas pontas, num rinço como tu rinces, nem ronco como tu roncas. Tu a mim não me confrontas, tu a mim não me confrontas, com o meu momento cantas. Tu a mim não me afaste cantar, quando fones a fazer contas, não tens dinheiro para me apanhar. Que eu rinxar, nunca rinxei, que eu rinxar, nunca rinxar, nunca é das bobasas vermelhas. Não queres lugar das vermelhas, porque eu já te tenho visto, mistanhejar tuas orelhas. Não sei a quem te semeias, não sei a quem te semeias. Ou a dar palavras, irmão. Ou a dar palavras, irmão. Tu bem me queres tentar, mas é que eu não fui teu irmão. A igreja em plebe, diz que eu que não faço cheque, no inverno cai a neve. Como é aquele que era um cheque, que nem para fazeste trumecer. Olha, tu estás-me em breve, olha, tu estás-me em breve, aqui dentro dos meus conformes. Aqui dentro dos meus conformes, eu só podia fazeste trume, se dormisse onde tu vamos. Vá, pura, 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 pura.. Vá, pura, 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 pura rio que eu não deixo de ser cantador. Não deixo de ser cantador, às lições que te tenho dado, já devidas cantar-me dar. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, só a alma é eterna. Só a alma é eterna, devemos ter atenção, gente a quem nos governa, como devemos levar lições, ai, da boca de um paleta. Isto é uma moda moderna, isto é uma moda moderna, mas eu não perco ninguém. Mas eu não perco ninguém, falam hoje o evangelho, nas jovenhas do rebanho, como quer dar-me lições, mas eu depressa o apanho, aquele que não sabe ler, na letra do teu tamanho. Isto é uma moda moderna, tanto perco tudo ganho, tanto perco tudo ganho, na regra do meu cantar. Na regra do meu cantar, tu eras o campeão, se chegasses ao teu lugar. Ainda vais ter muito cantar, ainda vais ter muito cantar, meu amigo nas cantigas, meu amigo nas cantigas. Não espero que me digas, mas não espero que me digas, já te tirei o retrato. Já te tirei o retrato, há um ditado que diz, o bem é do sol para mate, é o que se passa aqui. Ai da boca deste ingrato, parece o Jorge Jesus, no momento mais exato, que disse que ganhava tudo e perdeu o campeonato. Olha é muito barato, olha é muito barato, vai indo, deixa-te andar, vai indo, deixa-te andar, é por isso que o lugar se manda, não há dinheiro para comprar. Ainda não acabam a cantiga, ainda não acabam a cantiga, eu sou um artista de guerra, sou um artista de guerra, sem teres os bolsos bem cheios, no canal do prato da terra. Eu gosto de fazer guerra, eu gosto de fazer guerra, eu gosto de fazer guerra, e arranjo o argumento. E arranjo o argumento, há um ditado que diz, palavras a base do bem, já te podes ir embora, já te surgia há muito tempo. Cantigares do bom para o ar, eu quero ouvir dizer ao povo, cantigares do bom para o ar. Silêncio, ó Belateia, que não estamos a cantar, está o Loureia mais o Bonses, que não podem perdoar, que ele já parece um sapo, já está quase a reventar. Cada passo estás a bailar, cada passo estás a bailar, nesta nossa desgarrada. O Bonses veio aqui mostrar, o Bonses veio aqui mostrar, o seu valor de cantiga. O seu valor de cantigas, pois desejo te quiseres, mas tu me tem intrigas. Nem quero a reis abrigas, nem quero a reis abrigas, quero elegrar a gente. E vejo aqui este povo, com um rosto sorridente, que aquilo que me tu tensas, pode-nos beijar a minha frente. Por isso dou graças a Deus, cantar, alegrar o povo, é que eu dou graças a Deus, é que eu procuro na terra, uma alegria nos céus, é que eu vim para cantar, e tu para encher o meu. Não te vou dizer adeus, não te vou dizer adeus, não te vou dizer adeus, disseres que o povo está prestes. Não te vou dizer adeus, não te vou dizer adeus, mas então não te bateram palmas, por essas neiras que cá disseram. As palmas ficam um pouquinho, as palmas ficam um pouquinho, para quem ouvi cantar agora. Para quem ouvi cantar agora, se vocês não estivessem aqui, já se tinha ido adeus em baixo. Cantaste-se e foi na hora, cantaste-se e foi na hora, mas não te dou um abraço. Mandaste-se, só te dava se fizesses as quadras como eu faço. O povo também gosta de ver, de vez em quando o calhar. Sem ter palmas a que eu passo, sem ter palmas a que eu passo, a noite está bem passada, e eu fico todo contente, por a noite está animada, que eu nasci para cantar, e eu estou para apalhaçar. E ainda vou dar a outra quadra, e ainda vou dar a outra quadra, pros amigos mais felizes. Pros amigos mais felizes, do pessoal só se rir, daquelas fracas que eu fiz. Um palhaço é grande artista, um palhaço é grande artista, faz-te o passo a cantar, faz-te o passo a cantar, faz-te o passo a cantar, o Loureiro nem para isso serve, porque não tem capacidade boa. Eu nisso estou à vontade, eu nisso estou à vontade, não gosto de dar na vista. Não gosto de dar na vista, da maneira que tu cantes, jeito de propagandista, um a um palhaço só se sai, é opa, és um bom artista. Tenho de ser realista, tenho de ser realista, quer aqui ou quer além. Eu vim hoje às feiras novas, do modo que mais também, e como canto ao Loureiro, não cantaria ninguém, é que todas as calças e a senha ficavam também. Não há horas de ver já nem, não há horas de ver já nem, escuta-me bem esta quadra, escuta-me bem esta quadra, que és cantador de meia hora, já não estás a cantar não. Não é o defeito da cassete, que está a ficar arriscado. Olha para o que vocês te diz, olha para o que vocês te diz, o povo está a reclamar. O povo está a reclamar, estou a ficar com a garganta cível, e farto de tanto lado. Também estava a reparar, também estava a reparar, está a impedir que ele vença. Está a impedir que ele vença, a vontade-me acalse, abanjado do corpo, mas de pouca inteligência. Diz que tem-lhe a garganta seca, Isto tem a garganta seca, e molhá-la é preciso, e molhá-la é preciso, eu vim hoje às feiras novas, para ver o vosso sorriso, trazendo as exceções, para me refrescar hoje. De nada disso eu preciso, de nada disso eu preciso, escutei grandes e pequenos, escutei grandes e pequenos, o ouveiro moveu vermelhos, o ouças moveu vermelhos. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou aqui, leva-me esta na lembrança. Leva-me esta na lembrança, eu é que tive que te adorar, que ninguém te passou por enviar. Esta noite é uma esperança, esta noite é uma esperança, escutei bem o que eu morguei. Escutei bem o que eu vos digo, eu dei a voz e ó bolsas, até parece castigo, tenho eu e mais de trinta, todos a querer cantar com ele. Eu gosto de ser assim, eu gosto de ser assim, para a noite ser bem passada. Para a noite ser bem passada, além de não ter dormido, ainda tenho pedalada, deixem-os que sabem tudo, e que há um tropuos que não sabem nada. Para a noite ser bem passada, deixem-me o que eu estou aqui, 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 eu estou aqui. Para a noite ser bem passada, eu estou aqui, 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 eu Já estás a pedir a hora, já estás a pedir a hora, e eu estou a observar, e eu estou a observar, o teu garganta seca, é só o teu desculpar, porque se eu puxar por ti, tu ficas a pedir a hora, quem lhe deu não pode dar, quem lhe deu não pode dar, e as coisas são mesmo assim, e as coisas são mesmo assim, batei as palmas para o almoço, e as mesmas servem para mim, e se eu puxar mais por ele, pois o bolso lhes dá um fim. Nem é bom, nem é ruim, nem é bom, nem é ruim, nem dá entrada, nem saída, nem dá entrada, nem saída, Que é um artista a zero graus, que canta quadro repetido. Calpeão, fê-lo aqui, calpeão, fê-lo aqui, toma nota da lição. Toda a vida canta e canta, com os pés de sentir o chão. Até me causa emoção, até me causa emoção, isto assim é que é bonito. Os pés de sentir o chão, por acaso eu acredito, porque ele pesa a barriga, mas se eu calado no fico, se não fosse como um touro, salta a boca como um cabrinho. Aplausos 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 Aplausos